Aqui em Piracicaba, mais infelizmente, mais o ônibus foi incendiado aqui na nossa cidade, né? Tá aí imagens, então, que foram enviadas pra nós, ali no bairro Novo Horizonte, e nesse momento, viaturas da Polícia Militar, assim como Águia também, ali na região, né? Sobrevoando a região do Novo Horizonte também, gente. Tá aí o destaque pra você. Esse ônibus foi no dia de ontem, que foi incendiado. Isso daí, é claro, quem perde é o município, é menos um ônibus na linha, transportando a população, né? Infelizmente, uma situação que tem que ser controlada o quanto antes, ela vai ter que ser controlada, e nesse momento, viaturas da Polícia Militar, assim como Águia, estão no local, estão, o Águia tá sobrevoando o local agora, moradores estão escrevendo pra nós aqui, muita viatura da Polícia, e o Águia também, nesse momento, 18 horas e 34 minutos, o Águia também sobre o Novo Horizonte, sobrevoando o bairro aqui na cidade de Piracicaba. Esse crime, né? Aconteceu ontem, o ônibus aí da aviação Tupi, totalmente destruído. A gente vai estar acompanhando de pertinho as notícias, ainda no programa Piracicaba Agora, vamos entrar ao vivo, né? Com o Danilo pra falar sobre isso, tá bom? Tupi, 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 tupi.